Vou gravar de novo hein, vamo ver se essa aqui nós tem sucesso agora Olha o carro do Danone hein Aí chega agora nós tomo um pau, tá ligado? Tá vencido! Tu vai fazer o meu buff né, o Arsh? Ou tu vai fazer a rotação no GDH? Eu vou... a minha rotação é essa Beleza... Não, é só passar isso Liga só, na Willix dançando um samba hein Porra, isso aqui não dá certo não, caralho Se você quiser deixar começar o Red sozinho é melhor ainda O Red não, Speed Não Não Eu sou o vencedor E cara hein Tô morto aqui, cuzão Ganesha Ganesha Tá ligado Cadê meu time? Cadê meu time? Tá vencido! E aí, Kiroguinho. Olha o carro! Ah, os caras sangue no olho, cara. Quem disser que tá vencido, a mãe dá na zona. Cadê os caras, né? Boa, gastou a clear wave aí, trouxa. E aí Deixa eu fazer o buff deles agora. Caralho, já apanhou muito, fi. O cara aqui. É morrer. Caralho, é jungle essa porra. clean Ha, baby Mesmo Hot Vamos fazer o head deles? Vamo, vamo, vamo Foda Ahhh, vamo caí, vamo cair Ah, eles que tão vindo pro head. . Espere um pouco, espere aqui, espere aqui Espera aí mas eles roubaram o buff deles aqui ó aqui ó o outro atrás é sério mato eu jurei que eu achei que eu não ia matar ainda ia morrer mano o naru único você achou isso também mano caralho tudo calculado tudo calculado nossa senhora vou parar mais de gritar aí mano tá desconcentrando os cara aqui porque ela tá só morrendo aqui mano Ah, nem fudendo né velho, que porra de crones é esse aqui? Falei Porra, eu só queria ter um pouquinho de mana velho, olha lá, só que graça de mana cara Eita porra Ela tá rindo, ela tá rindo, ah não, filmei Cuidado Ah, os crones apanham aqui também, pode chamar mais um Errei O meck é bravo Eu vi isso aí mano Cê fez o que de ativo? Ai Ah, ativei o negocio errado Vai ser solado de novo hein Isso aí mano Ativei o speed sem querer Caralho, eu vou morrer pros minions aqui mano Caralho, é muito easy esse solo aqui Já que cê deu o dash ali eu vou morrer mano Vai Tá, tá ok Falei 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 Jango Deixa o cara formar um pouco ai na solo mano Falei 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 Vou cortar o dash dele Quando ele dar a chave eu vou acertar o básico ó Falei Ó lá Eu não consigo pegar level 5 e o crones é level 6 Quem é jungle O crones porra o louco a xanga ta subindo ai to sem mana mano só das costas mas é mesmo assim é cacete essa vai doer em ou não semana, semana, semana volta aqui agora ele tem chamado aaaah 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 ó mano sério quem esta traindo essas crianças chorando ai pelo amor de deus ta uns 20 minutos já esta criança chorando minha filha cara que abache ao volume urra o que que você conosque aqui seu cabaço vai ser solado vai ser solado Ta miss e mid em Ta miss e mid em Ah ta la nada Mataram um inimigo Um banho nela ai Vai dar um banho nela Um inimigo foi morto O crook Chegou o máximo Ei mano se eu tivesse morto Que dano foi esse cara te deu mano Sei lá Quem ia se pedir desse? Não Não é muito dano O cara te bateu quanto na ult? O e-mail bateu 400 Não to falando o Shiro O... 234 Quanto? 200? O 34 É Caralho sumiu Pega esse cronos aqui Olha o filha da pua Mata? Ele foi direto pra bota O mit sumiu Ah mano ta aqui O mit sumiu Ah mano ta aqui Limpa a lane do mid ai pra mim Beleza Nossa Tem block Eu limpo a lane e mato o god É Meu cachorrinho a tua danada Amando Tu! Tu! Agora a gente fica na torre né filha da pua Cadê? 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 Tá indo pro red Tô indo pra base Tô indo pra base hein Tô indo pra base Tô indo pra base Caiu O Tô indo pra base Tô indo pra base Tô indo pra base O Tô indo pra base Caralho Tô indo pra base Meu Deus, usei isso que é errado O Yumi tá indo aí pro mid, tá? Oh, não Dá pra gankar ele, se ele não ir bate Não, aí não, né, caralho Aí não, né, Kronos Deu ruim Que que aconteceu, mano? Pô, ele tinha dash, mano Não tava nos meus cocos Cara, o que corre mais? Uma Willix no tigre com um buff de speed ou o Kronos com a 2 dele? Caralho, socorro Porra, nem fudendo, mano Que isso aí, velho Caralho, blink a Willix e ult a Willix A Willix vai xangar Xangar Caralho Caralho, moco pra Harara agora Suave Cheio de graça, hein Quero mesmo me matar agora Pegar essa DC Descer? Te amo Vem ai meu deus Agora já volto, ó Tô 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 Não, esse cheirão é muito bundão, mano. Espera aí, fica aí, fica aí, fica aí. Deixa eu ver se ele vai avançar. Ah, eu vou morrer. Ai, ai, eu morri. Olha lá, ele é muito bundão, mano. Vai nela. Caralho. Nossa, dando essa ultima. Obrigado. Acertou? Estou? Ah. Olha o outro. Não vou se cegar até não levar essa T2 aqui daí. Fogo no cu esse Cronos, velho. Sai daqui, pô. Vou vazar, velho. Cronos não dá, não. Caralho, e mira aqui? Mira, mira. Costa, recupera. Olha essa chancada no blinker. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, filha da p***. Caralho, ele tomou muito. Corre, hein? Corre. Coisa tá sumida daqui, mano. O ADC. O ADC tá aqui, ó. Ganha aquela aqui. Tá. Tá. Só vai morrer. Tá morta. Prouxa do caralho. Acho que sabe jogar. Que é isso que vocês estão passando? Mataram um inimigo. Que é isso, mano? Que você está passando? Tem speed. Tem speed. O que é que é que é? O que é? Temième. Tem. Apertação! Apertação! Vamos fazer o... o que é fazer a Gold? Completo! É, xanga ult. Tira a vida desse cara aí que eu mato na ult. Ah, depois que eu cheguei os cara recua, mano. Ó, corta aí, ó. Que isso? Zoom. Beleza, zero segundos, velho, ele pegou o bagulho. Vem cá, Cronis, vem. Vem cá. Pega ele. Peguei. É. Vem! Vem! Vem cá. Vem cá! Vem cá. Mataram um inimigo. Hum. Beleza! Aperta a T aí, por favor, Camoel. Cronos Top Gold.